Para a abertura oficial e as boas-vindas, anunciamos o excelentíssimo senhor deputado Renato Câmara, proponente da Lei 5082 de 2017, que institui a Guavira como fruto símbolo de Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse primeiro seminário que discute a Guavira. E é importante dizer, André, que você, que é diretor-presidente da Agraer e que representa o governo do Estado, que essa fruta é muito especial. É muito especial mesmo, Edmilson. Você que tem um trabalho de longa data nessa área. Porque ela trouxe participantes de cinco estados da nossa federação. E nós temos mais de 25 municípios aqui representados por vereadores, por técnicos, por produtores. Enfim, é um seminário que cumpre uma missão muito importante. Quero aqui saudar a Maria Lígia, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição. Também a Ana Tereza, que teve uma contribuição muito importante, Ana, nesse seminário, colocando todo o trabalho que a Fiocruz estava desenvolvendo sobre a Guavira. E dali nós começamos a discutir a importância de fazer uma comunicação do diálogo, do debate, de várias instituições que acabam fazendo o seu trabalho e não se conversando uma com a outra no sentido de troca de experiências, saber exatamente o que estão fazendo no sentido do fortalecimento da Guavira. E nós, com esse seminário, estamos unindo esforços para poder cumprir também essa missão. E a Ana Tereza teve um papel fundamental junto com todas as entidades aqui que participam. Eu quero agradecer ao Marcelo, pro reitor de extensão da UFMS, que é um parceiro, que a UFMS tem também participado dessas discussões. E quero aqui agradecer a presença de todos. E dizer uma coisa que eu acho importante. A Guavira, ela estava aqui primeiro. Ela veio primeiro porque nós. E eu fico imaginando, André, os bandeirantes quando chegaram aqui, desbravando essa região, quando se deparou com a Guavira, experimentou. Ele com sede, com fome, experimentou esse fruto. E aí, a propaganda que ele fez. Olha, uma fruta doce e uma fruta, ao mesmo tempo, tem um azedo e que é refrescante. E essa experiência, nós também nos deparamos com ela. Porque a Guavira, ela é frequente e ela tem incidência em todo o nosso território, do nosso estado. E nós, quando queremos degustá-las, nós precisamos ou ir numa rodovia, numa estrada, para encontrar alguém que esteja vendendo, ou entrar numa pastagem, ou conhecer onde fica algum Guaviral, e, simplesmente, adentrar sem pedir autorização ou com autorização. E o interessante é que nós encontramos nos supermercados, produtos como a pitaya, que é lá do centro da América do Sul, na América Central, melhor dizendo. Nós encontramos, em abundância, agora, o morango, que é lá da Europa. Encontramos o mirtilo, que é lá dos Estados Unidos. E, dificilmente, nós vamos encontrar numa gôndola de supermercado, uma bandejinha de Guavira. Então, esse é um aspecto que nós estamos aqui para fazer esse debate, para poder pensar e refletir o que nós podemos fazer para fortalecer as nossas raízes, as nossas identidades, e a Guavira é um patrimônio natural, nosso, nativo, e que, agora, com uma lei da nossa proposição, ela se torna, então, o fruto símbolo do Mato Grosso do Sul. Com essa ação, nós, oficialmente, tomamos posse desse fruto. Oficialmente, nós temos uma responsabilidade, agora, ainda maior, de fazer sua proteção genética, e está aí o novo Código de Sustentabilidade. Nós tomamos posse da responsabilidade, também, de poder transformar esse fruto, que, hoje, nós não conhecemos muito bem, e eles, apenas nos campos de experimento da Agraer, de como se propagar ou produzir comercialmente, temos a responsabilidade de discutir a sua produção no sentido comercial. Nós valorizamos muito as coisas que vêm de fora, que vêm de longe. E o desenvolvimento, ele acontece, não de fora para dentro, Na academia, aqui, se discute muito isso. E aqui tem vários técnicos e professores. Mas o desenvolvimento, verdadeiro, é aquele desenvolvimento da aprimoração de dentro para fora. Procuramos novas alternativas em Israel, nos Estados Unidos e outros países, e, muitas vezes, o desenvolvimento está no nosso quintal. É no nosso quintal, valorizar o que é nosso. E, hoje, com esse seminário, uma ação simples, ano, e que tem poder de dar um passo gigantesco na preservação e difusão da produção da água-viva. Que pode ser uma grande alternativa de renda para milhares de produtores rurais que estão em busca de infraestruturas sofisticadas, muitas vezes, como a irrigação para produzir frutos. Isso é uma alternativa para viabilizar a reforma agrária no nosso Estado, onde temos mais de 30 mil famílias que estão buscando alternativas de renda e sobrevivência. Encerro minhas palavras, dizendo que, hoje, a Assembleia Legislativa, ela cumpre o seu papel fundamental de dar ressonância, de dar voz aos problemas, às necessidades da população sul-mato-grossense. A Assembleia Legislativa se apresenta como uma das promotoras, como uma geradora e defensora do nosso patrimônio natural, do desenvolvimento, e como parceira, próximo com o debate, com o diálogo, com as instituições. E acredito que aqui nós teremos a oportunidade, eu conversava com o André, o André que é funcionário de carreira da Graer, que é uma visão muito diferenciada, da possibilidade de nós, através desse movimento, que a cada dia está mais forte, poder criar uma Câmara Setorial para discutir a Aguavira, discutir a cadeia produtiva, discutir quais são os obstáculos, quais são as necessidades de pesquisa, quais são os cursos, quais são o plano de marketing que nós precisamos fazer para poder inserir esse fruto na sociedade, porque não no Brasil, como foi o caso do açaí, que amanhã de manhã vai ser discutido, aqui nesse nosso seminário. Então, esse seminário cumpre um papel muito importante, e muito simbólico de poder ser realizado aqui, na UFMS, uma casa que tem difundido a tecnologia, a ciência, e eu tenho uma grata satisfação de ser oriundo também dessa casa. Eu que me formei em agronomia na UFMS, antigo UFMS, e hoje UFGD, lá em Dourados. Então, essa ação simbólica, de união, de esforço, de todos nós, para que nós possamos cumprir a missão de valorizar o fruto da nossa terra. Muito obrigado. Viva a Guavira! Gostaria de convidar, para fazer parte da nossa mesa, professor, doutor, magnífico reitor da UFMS, Marcelo Augusto Santos Turini. Aplausos. 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 Só para a gente passar aqui os nossos encaminhamentos, nós vamos fazer aqui, se apresentar um vídeo, nós teremos uma breve saudação aqui das instituições, e depois já vamos iniciar as palestras do dia de hoje e também os debates. Então, eu gostaria aqui de já, dando um encaminhamento, tem um vídeo primeiro, mas eu acho melhor a gente já fazer as saudações, convidar o nosso anfitrião, crião que chegou a tempo, o magnífico reitor Marcelo, para fazer as suas saudações. Boa tarde. Desculpe, que acabei uma reunião, só eu tinha que passar aqui para prestigiar este evento tão importante do Mato Grosso do Sul, documento do nosso estado. Quero comentar aqui o nosso deputado federal, obrigado, obrigado deputado, pelo teu empenho, dedicação, nesse tema tão importante, do Renato, tão importante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil inteiro. Dizem que a Guavira é o cacau do Nordeste, entendeu? O nosso potencial aqui pelo tamanho, potencial agregado que a gente pode ter nesse produto e que isso no Mato Grosso do Sul. Quero comentar o André, diretor-presidente da Agraer, obrigado André. A professora Maria Lígia, que é a nossa diretora da FacFam, obrigado Lígia e tem vários grupos de pesquisa da FacFam que estão vinculados à questão desta cadeia tão importante para a alimentação e outros produtos agregados. A Ana Tereza, representando aqui a Fiocruz, obrigado Ana pela parceria. Nosso corredor de extensão, Marcelo Fernandes e o nosso mais novo presidente da Conect. Obrigado, Marcos, parabéns pela sua nomeação com o presidente da nossa fundação de amparo a pesquisa do Mato Grosso do Sul. Todo o Estado tem uma fundação e sem a parceria da Fundação, do Estado, é impossível realizar eventos técnicos, científicos, e a questão de demanda e a questão de desenvolvimento do Estado. Parabéns pelo teu apoio e obrigado. Boa sorte no evento em nome da Universidade, Maria Lígia e Marcelo Fernandes, nossos pesquisadores que estão aqui, nossos alunos, nossos técnicos, nossos colaboradores. sejam bem-vindos ao Mato Grosso do Sul ao FMS e ao FMS como a maior casa de educação do Estado do Mato Grosso do Sul acolhem vocês com muito carinho, aproveitem o evento e o que precisar tocar, o que precisar de pesquisa e conhecimento, viu Renato? Pesquisa, desenvolvimento, nós estamos aqui para cumprir nossa missão como universidade pública brasileira, universidade gratuita e de qualidade. Então, boa sorte para vocês, sucesso, nessas discussões e que vocês consigam, o grande sonho é tirar da teoria e colocar na prática com as cooperativas populares, as incubadoras tecnológicas sociais que a gente consiga realmente essa cadeia tão importante que é a Guavira se tornar uma cadeia que gera emprego, gera renda, muito mais do que está hoje, mas como eixo estratégico do Mato Grosso do Sul. então podem contar com a FMS que nós estamos à disposição. Obrigado. gostaria de passar a palavra para a Ana Teresa Gomes Guerreiro, apresentando aqui a Fiocruz. Boa tarde a todos, saúde a todos da mesa e eu quero dizer que é uma satisfação a ver esse exemplo que foram meses de construção e eu quero fazer um agradecimento especial aqui para a Ana Cristina Jala, da Agraer, para a Raquel Pires, da UFMS, para o Messias, de Baixão Messias, da Assembleia Legislativa, para o professor Paulo Robson, da UFMS e me desculpe se eu esqueci de mais alguém, tem tantos outros colegas que nos ajudaram, mas de fato esses estiveram à frente e também o Vitor do Sebrae, que foi assim uma luta constante, várias reuniões e até agora que a gente vê o fruto disso. bem, mas em nome da Fiocruz como uma instituição de ciência e tecnologia cuja missão é viabilizar soluções tecnológicas e científicas para a melhoria da qualidade de vida e para melhores condições de saúde da população, eu agradeço aqui e parabenizo mais uma vez o deputado Renato Câmara e a Assembleia e o Estado por ter colaborado com a aprovação desta lei e espero que em breve nós literalmente tenhamos muitos frutos vindos desse evento e quero só complementar que assim como o Renato, eu também sou filha aqui da casa, eu me formei e me graduei aqui na UFMS em farmácia bioquímica, então para mim também é uma gratidão estar aqui nessa casa. Bom, bom evento a todos. passo a palavra agora para o senhor Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundação e apoio ao desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia, FUNDECT. certíssimo, senhor deputado Renato Câmara, meu amigo magnífico reitor Marcelo Turini, nossa conselheira Maria Lídia da Fundect, Ana, representante da Fio Cruz, meu amigo André, deporte, diretor-presidente da Agraer, nosso colega doutor Marcelo, diretor de extensão da UFMS, meus caros colegas, para mim, falar de Guavira é remeter ao emocional, porque eu morei seis anos no Pantanal, então, como criança, seis ou doze anos, eu sei que quero catar Guavira, eu sei que quero contato com Guavira, quando falaram desse evento para mim, foi, falaram com emoção porque é a emoção de uma vida, e ver a Guavira reconhecida, nesse momento, como uma fruta do Estado, que vai representar o símbolo do Estado, nada mais justo com essa nossa fruta especial, ela é especial, então, para mim, a remédia é isso. E nesse momento, também, falar que a Fundex está observando esses movimentos, também, nós já temos e tivemos estudos, financiados estudos sobre a Guavira, também, tanto pelo pesquisador nosso, via a Fundex, também, o professor Ruiz Paulo, que esteve um projeto financiado para o estudo do Guavira, também, da Gocaiúva, outro fruto do Cerrado nosso importante, e a Fundação está aqui para isso, para entender, para trazer, estar presente, para a gente trabalhar com esses tipos de estudos, e a gente tem a demanda da sociedade científica para esse tipo de estudo. Então, nós estamos aqui abertos a preparar e ouvir cada um dos senhores e senhoras para isso. Eu queria também fazer um, para analisar o Edmilson um pouco, e a Ana também, o Edmilson, olha o Edmilson, desde o trabalho da Guavira, como eu fui pesquisador da HR, eu sei o carinho que ele tem pela Guavira, então, a gente sabe que, finalmente, agora, vamos colocar em prática algo que teria sido colocado em ação há muito tempo, e pensar no que o deputado falou em relação à comercialização, mix de marketing, toda a cadeia, toda a logística, tudo isso, como é que a gente faz para chegar ao consumidor essa fruta maravilhosa, também, não só de alimento, mas também com condições de estudos para a indústria farmacêutica, para várias áreas importantes. Então, é muito honrado estar presente nessa mesa hoje. Muito obrigado. passo a palavra para a doutora Maria Lígia Rodrigues Macedo, diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde aos membros que compõem essa mesa e, em nome da FACFAM, que representa o curso de Criências Amacêuticas, curso de Cristão e curso de Tecnologia de Defendimento, eu quero transferir a vocês a honra de hoje estar aqui e conceder o nosso conhecimento, a nossa carga e o nosso carinho a este monte. nós entendemos que uma instituição do corte da nossa, da UFMS, ela tem direitos e obrigações. E os direitos e obrigações ensino, pesquisa e extensão. Você encontra tudo isso nesse simpósio. Hoje aqui nós temos 17 órgãos diferentes interligados, representando o governo do Estado, representando nossa ciência, representando nossas instituições estaduais, federais. Nós temos 15 grupos de trabalhos, mesas redondas e palestras. Nós temos 300 inscritos. então hoje nós estamos em festa e eu agradeço a vocês a fazer parte dessa festa. E essa festa só faz sentido porque nós temos uma coisa que a gente chama de determinação. Em que sentido, Lígia? O ensino tem que virar pesquisa, tem que virar extensão. Essa extensão e essa pesquisa tem que chegar além da que muda o ETC, além do mundo das universidades públicas, em particulares e privadas. E aqui nossos produtores e aqui estão representados. Então hoje nós estamos fazendo algo chamado interligação, ciência, pesquisa, produtividade e sustentabilidade. Então isso me deixa muito feliz e vou terminar aqui encerrando e agradecendo em especial a nossa professora Raquel do curso de tecnologia de alimentos que tanto desempenha. Ela passou muito ligada nisso porque nós temos professores do Imbio que eu não quero cometer é ruim citar nomes mas por exemplo nós temos a orienta aqui na minha frente como esquecer o professor Paulo e os outros professores que por um momento agora não estão porque são as outras atividades. E dizer para vocês o seguinte aproveite 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 o simpósio aproveite esse conhecimento que está sendo gerado para putificar pegue o gosto receito do que a tua vida tem o gosto refrescante que ela tem e deixe permear dentro de nós vai ter saído aqui pouco diferente do que nós entramos. Um bom evento um sucesso e que a gente continue fazendo isso sociedade e universidade juntos para mudar e crescer esse país. Então muito obrigada muito obrigada. Antes de passar a palavra para o cerimonial conduzir os trabalhos gostaria de fazer e registrar o agradecimento a Raquel a Ana a Jala ao Messias ao Vitor e todos que se dedicaram para que esse simposo acontecesse. Às vezes a gente olha e vê as coisas acontecendo parece que tudo aconteceu naturalmente mas teve uma grande dose de trabalho de empenho de dedicação de construção de parcerias para que pudesse acontecer. Antes do André falar eu gostaria de agradecer também aqui o Mauro Roberto de Moraes que é analista do SEBRAE do Pará que é o nosso palestrante amanhã que vai fazer um relato de caso sobre o açaí como foi construído toda essa dinâmica do fortalecimento do açaí. Obrigado Mauro pela presença que já está aqui. E agora a última fala representando o governo do estado diretor-presidente da GRAER André Borges Boa tarde a todos Quero inicialmente cumprimentar aqui o deputado Renato Câmara dar os parabéns novamente Renato pela brilhante ideia de propor a lei muito bem aceita acho que por toda a comunidade cumprimentar o magnífico reitor Marcelo Augusto nos abre aqui a sua casa Marcelo obrigado meu amigo Márcio Maria Lígia Ana Tereza da Tia Cruz e o Marcelo trago aqui os cumprimentos do governador a todos e do nosso secretário Jaime Berruch da Semagro desejando um ótimo seminário a todos que frutifique mesmo fazendo um paralelo ao tema que frutifique esse seminário que frutifique gostaria de fazer desejar a todos que vêm de fora como o deputado disse aqui e eu elenquei Paraná Ceará e Distrito Federal e o Pará vai estar aqui amanhã o deputado falou e sim talvez nossos irmãos do Mato Grosso que todos sejam muito bem vindos ao nosso estado que nos ajude nesse estudo nessa compreensão da fruta do que a gente pode chegar no nosso caminho de estudo para que a gente tenha resultados positivos e que os outros estados também possam desfrutar dele quero pedir licença deputado falar um pouquinho com coração e não com conhecimento aqui porque cientificamente conheço pouco nem sou do muito tarde mas sou nascido em Mato Grosso do Sul em Rio Brilhante tenho aí três gerações pais avós bisavós e Mato Grosso do Sul é isso é cultura aqui envolve a Guavira a Guavira os avós já levavam a gente para chupar Guavira os pais muitos se conversavam em Guavira eu me lembro de ouvir meu pai me contar as idas dele nos matos lá em Rio Brilhante que ele tinha encontrado que ele chupava ele chamava de Guadiromba então estou falando aqui que eu sou leigo no assunto mas vou repetir as palavras do meu pai Guavirola que era uma árvore uma árvore de porte de grande porte dentro do mato e as vezes eu ficava me perguntando eu só conhecia Guavira pequenininha será que existe mesmo mas a gente não pode duvidar de pai e Deus me premiou com minha profissão engenheira agrimessora e logo recém formado eu fui medir algumas fazendas e uma delas em Rio Brilhante de um amigo eu tive a grata satisfação de encontrar uma árvore dessa e tive uma surpresa porque andando numa mata bosqueada não tinha nada embaixo comecei a encontrar Guavira eu falei nada onde né e aí comecei a procurar olhar pra cima e falei olha aí a árvore que meu pai me falava né então assim isso é muito prazeroso saber que hoje nós estamos retomando esse tema e de antemão eu já coloco a vocês que vão estudar que esta fazenda existe que o proprietário é meu amigo e que no período da fruta se vocês quiserem eu posso tentar com eles pedir permissão porque a gente passa uma excursão lá e procure a árvore né porque eu acho que se não tiver a fruta eu pelo menos não vou encontrar mas eu sei onde é fui fazer o levantamento topográfico tem as coordenadas do local lá aproximado e com certeza se a gente tiver oportunidade posso levar os lá pra gente ver esse exemplar que com certeza está lá faz parte da reserva legal da propriedade dele então queria colocar essas poucas palavras aí deputado da história né nas medições a Guavira chegava a atrapalhar porque de vez em quando a equipe parava pra chupar Guavira e a coisa não andava mas era prazeroso dizer que o senhor foi muito feliz deputado quando propôs a lei porque a Guavira vinha sendo esquecida eu mesmo passei alguns anos sem chupar Guavira depois no ano do ano e começou a aparecer vendendo ali na estrada e facilitou a nossa vida né e por que não daqui a pouco tempo a gente encontrar a Guavira o ano em todo a disposição ou pelo menos os subprodutos da Guavira né seria ótimo então esse estudo é muito bem vindo eu já levo ao secretário agora a tarde que tem reunião com ele a sua reivindicação de criar uma câmara setorial obviamente que depois que o seminário tiver concluído nós sairemos daqui com outros documentos que vão embasar a necessidade ou não da criação de uma câmara mas com certeza eu vou levar já a ideia do secretário para que ele já tenha conhecimento dessa propositura sua também dizer da Agraer que a Agraer é um órgão de assistência técnica e extensão rural do Mato Grosso do Sul hoje nós estamos na direção da Agraer e ela já vem desenvolvendo esse trabalho na pessoa da Ana do Edmilson em nome de vocês eu cumprimento todos os técnicos da Agraer da todas as pessoas assim como os demais parceiros que não são poucos olhando aqui o prospecto que acaba a gente vê quanta instituição está presente aqui e interessada no tempo isso reforça a importância da fruta para o Mato Grosso do Sul então é muito importante o seminário tenho certeza que ele vai ser vai trazer ótimos resultados e teremos para o futuro resultados ainda melhores e a Agraer eu coloco à disposição juntamente com toda a nossa equipe quem sabe num futuro bem próximo estamos aí incentivando os nossos produtores a produzir comercialmente a Guavira e ganhar dinheiro com ela isso é o que nós esperamos preservar a cultura a história da Guavira do nosso estado mas também projetar que os nossos produtores rurais possam ganhar dinheiro com ela quem sabe explorando ela a nível nacional e até internacional não é mesmo? desejo a todos um ótimo trabalho um ótimo seminário quero deixar à disposição a Agraer ficamos aqui representados o seminário inteiro eu não estarei mas com certeza a Agraer se faz presente obrigado a todos e bom trabalho acabou de chegar aqui eu queria fazer uma saudação especial ao senhor Almir Kelman que veio lá de Jardim levanta seu Almir as pessoas conheceram o senhor que tem um trabalho de longa data de longa data incentivando e fazendo produtos pioneiros como o tempero da Guavira que é um pó que é utilizado na culinária de toda a região e sem o estudo acadêmico mas pelo amor a Guavira tem se dedicado a fazer novos produtos e na última vez que nós nos encontramos eu falei para ele do hidromel por que não fazer um hidromel com Guavira e ele hoje já me relatou que já está fazendo esse experimento na sua casa do hidromel de Guavira então é essa riqueza de ter um patrimônio nosso que faz com que a própria população queira desenvolver os produtos e disseminar e aqui encerro minhas palavras agradecendo o apoio importante do governo do estado da Fundação de Cultura da Funditur da Cressol do Sebrae da Slow Food da Uemes Uniderp do CDB do CREA MS e da UFMS que estão aqui todos representados e da Assembleia Legislativa agradeço a lembrança do André e agora passo a palavra ao cerimonial para que possa conduzir os trabalhos do seminário